Meu nome é Márcio Meira, sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, de Ossésio de João Pessoa, aqui na Paraíba, e hoje vamos compartilhar sobre a importância de pertencermos a uma família chamada Igreja. Parabéns pela decisão de dizer sim a uma nova vida com Jesus e a sua Igreja. A Bíblia nos diz em Atos capítulo 2, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio e no templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias que iam sendo salvos. Esse é o nosso modelo de Igreja, uma família orgânica, que se reúne no templo e nas casas através das células que vivem em comunhão. Para isso, você está prestes a participar da festa do sim. Então diga sim e confirme a sua fé. A confirmação mostra que eu sou uma pessoa que se decidiu por Cristo e pela sua Igreja, fazendo então minha profissão pública de fé. É um rito utilizado em algumas igrejas históricas que leva cada cristão a reafirmar seus votos de batismo. Em um culto especial, o bispo, que é o pastor da região de Ossese, impõe as mãos sobre cada pessoa orando por ela e pedindo a vinda do Espírito Santo de uma maneira especial. Convide seus familiares, pois nesse momento você assumirá sua fé, dizendo que quer fazer parte da família de Deus. Na tradição anglicana, na confirmação, nos tornamos membros em plena comunhão com a Igreja e assumimos o nosso papel com maturidade. Como isso acontece? Primeiro, identidade. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Efésios capítulo 2. Isso mesmo, você tem uma família da fé. Para isso, precisa entender a paternidade espiritual. Veja que Paulo, quando escreve em 1 Timóteo 1, 2, diz A Timóteo é o meu verdadeiro filho na fé. Quem sou eu em Cristo? Bem-vindo à família de Deus, que é a Igreja. Você é filho de Deus pela fé em Cristo. Todos nós fomos criados para desfrutar de um relacionamento com Deus, pois Ele nos amou antes mesmo do mundo ser criado. Efésios capítulo 1. O pecado nos afasta de Deus, mas Jesus nos traz de volta. Romanos 3, 23. Pois Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, 5. Ele foi enviado pelo Pai para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16. Conhecendo a Deus, haverá benefícios para as nossas vidas. Consciência limpa, ajuda na fraqueza, confiança e segurança. Além da identidade, um segundo aspecto importante é a questão da comunidade. Um cristão sem uma igreja família é como um órfão. Nosso alvo é estarmos comprometidos com Cristo em sua igreja. Estamos felizes porque você decidiu ser membro dessa igreja. Vamos descobrir mais acerca da nossa fé em Cristo nessa comunidade. Nossa visão é ganhar todas as pessoas para Jesus. A pergunta é, como? Através da nossa missão, transformando pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Como nós somos uma igreja que está comprometida com o grande mandamento e a grande comissão, eu quero apresentar rapidamente para você os nossos propósitos baseados nas palavras proferidas por Jesus para cada um de nós. Nós acreditamos que um compromisso com a grande comissão e o grande mandamento edificará uma grande igreja. Eu já falei da visão, da missão e dos propósitos. Agora quero compartilhar com você a nossa cultura, que é ser uma igreja família, pastoreada por uma rede de células sobre cinco dons de governo. O problema de alguns é que chamamos de crentes SSS, salvo sentado e satisfeito. A nossa igreja está focada em vidas, sua transformação para construirmos uma sociedade mais justa e uma eternidade celestial para o máximo de pessoas possíveis. Para isso, saiba que os nossos valores consistem em ser uma igreja que vive a palavra de Deus em amor, incluindo pessoas na família do céu e trazendo o sobrenatural à terra diariamente. Para que isso aconteça, você precisa entender a visão do avião de duas asas. A primeira asa é o tempo e a segunda é a célula. Participe dominicalmente de uma celebração. Cada filho deve entender a sua jornada cristã rumo à maturidade. É um compromisso para com os hábitos que são necessários para um crescimento espiritual. A Bíblia diz, continuem a progredir em amor, em conhecimento no Senhor, Salvador Jesus Cristo. Segundo a Pedro 3, 18. Participe de uma célula. Faça parte do corpo. As células são organismos vivos de promoção do ensino prático diário através de ministrações da palavra, do convívio saudável com os irmãos. Já vimos a nossa identidade, a nossa comunidade e agora vamos buscar em terceiro lugar a maturidade. Eu poderia falar sobre muitas coisas para imponderar você na maturidade cristã. Contudo, vou me deter em falar de dois aspectos. Primeiro, estabeleça um TSD, tempo a sós com Deus. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Mateus 6, 6. Leitura bíblica, oração, jejum deve fazer parte do seu devocional diário. Segundo, tenha uma situação marital resolvida. Entender que se decidiu viver uma vida a dois. O casamento é fundamental para selar esse compromisso familiar. A Bíblia nos diz, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, Hebreus 13, 4. Vamos agora então para a quarta e penúltima parte dessa ministração. A responsabilidade. Como devemos assumir nossa responsabilidade? Primeiro, servindo ao Senhor com alegria em um ministério. É um compromisso para nós descobrirmos e usarmos os nossos dons, habilidades e capacidades que Deus nos deu para servir. Servir a Ele acima de tudo. Cada um, com um bom administrador dos bens de Deus, põe à disposição dos outros o dom que dele recebeu. Primeira Pedro 4, 10. Segundo, seja fiel nos dízimos e generoso nas ofertas para manutenção e expansão da igreja. A Bíblia nos diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3, 10. Foi Jesus quem disse, mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã e da ruda e de toda hortaliça, e despreza a justiça e o amor de Deus. Ora, essas coisas importa fazer sem deixar aquelas, Lucas 11, 42. Seja um fiel dizimista e generoso ofertante na obra do Senhor. Para concluir, quero falar sobre, quinto e último lugar, destino. Prepare-se como um filho para ser um líder. Temos uma estratégia das três conquistas. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios, chegar a salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22. A primeira conquista é a conquista da pessoa para você, confiança e credibilidade. Segunda conquista é a pessoa para o seu ambiente, concílio, momenta dois, celebrações, célula. E terceiro é a conquista da pessoa para Cristo. Entenda a direção. Ide e fazeis discípulos. Seja um canal de bênçãos, como embaixador do Rei Jesus. Procuremos, portanto, aquelas coisas que dão paz, que nos ajudam a fortalecer na fé uns aos outros. Romanos 14, 19. Parabéns pela sua decisão. Agora chegou o grande momento da festa do Sim. Venha com expectativa. Convide seus familiares para o dia da sua confirmação, pois será uma grande festa. Espero por você, para que juntos nós possamos viver uma família para pertencer. E com alegria, estaremos nessa grande celebração, impondo as mãos, rogando ao Espírito Santo para que abençoe profundamente a sua vida. É motivo de muita alegria e honra podermos estar juntos nessa, que é uma família para pertencer à Igreja de Jesus Cristo. Seja bem-vindo à família. Legenda Adriana Zanotto